Voltei não voto mais não, voltei não voto mais não Eu voto invertinho porque eu sei que a juventude e o progresso tá na personalidade dele Alô, vocês são do coitê, escute o meu recado Quanto a um vídeo que me mostraram aí do passado Eu canto mais ou menos hoje assim Nada do que foi, será De novo, outro jeito que já foi um dia Na realidade tudo muda, o tempo todo passa, tudo passa rápido Assis, Val, a campanha é sua, a campanha de coitê, a campanha é nossa Agora é nossa vez, agora é pra valer Assis e Val é 13 mais 4, a cultura é o poder que você pode crer É isso aí gente, aquele beijo Eu vou te divertir porque eu sei que é melhor pra coitê Eu sou jovem, preciso de festa, alegria Beleza galera, realmente eu voltei do lado de lá Passei muito tempo do lado de lá Mas hoje eu já tenho 40 anos de idade Eu tenho 30 anos de música Hoje eu tô com Assis, tô com 13 E eu acho que você Assis, realmente veio com um diferencial muito grande Olhar pelos músicos e olhar pela cultura É por isso que eu tô com você É por isso que eu tô com Assis e Val É 13 meu irmão Chega de 4 anos de sofrimento, vamos votar em Vertinho Que ó, vermelhou É isso aí coitê, já fui do outro lado Hoje estou com Assis, nosso prefeito estourado 13, pra fazer muito mais pra coitê Tô mais maduro, cabeça no lugar Assis mais 4, viu? Ó, meu nome é Gilberto Eu escolhi Vertinho porque Vertinho é o melhor prefeito Pra coitê Há 20 anos eu votei em Vertinho pra prefeito de coitê Mas hoje eu estou com Assis Eu estou com Assis porque Assis representa a realização de um governo popular Votei, não voto, mas não Votei, não voto, mas não